Estar com o colégio conosco e a deles, nossa vida, vamos gerar concorrentes mínimos. Isso pode trocar tranquilamente a técnica deles, nós vamos cuidar a nossa, vamos tentar fazer aquele nosso objetivo, que é a energia limpa. Por isso, se eu tenho uma energia, uma por meio aqui, tem menos impacto tradicional, uma hidrelétrica, ou uma peça é a carteira, eu não sei por que o meio ambiente pode coordenar, não deixar a construção. E, por comprovação, por isso, nós queremos botar a minha planta aqui no outro início, já em oito meses a planta vai estar apontada, pronta para funcionar, para provar o espelho de energia, o que é que você vai identificar aqui. Com resultados, nós instalamos diversas unidades portuguesas de óleo e combustível em São Paulo, no outro início. Obrigado. Obrigado.